As aulas presenciais ou online dos cursos VVR com o professor Marcelo Ribeiro funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 21 horas e 30. O agendamento para iniciar as aulas deverá ser feito sob consulta, diretamente com o professor pelo WhatsApp ou formulário de inscrição do site. Basta informar seu nome completo, horários disponíveis para as aulas, se o curso será de violão ou guitarra, presencial ou online. Em seguida, o professor Marcelo fará o agendamento confirmando sua data de início. O número do WhatsApp é 21 Rio de Janeiro 99719-1601.